o grupo de trabalho do desejo do psicanalista pedir para o Alexandre botar os slides e quem quiser receber os slides, bota por favor no chat o endereço de e-mail, que é muito melhor para eu mandar do que pelo Instagram ou WhatsApp qualquer coisa assim e-mail, eu mandei para quem pediu, para quem mandou e-mail deixa eu reduzir aqui também sei lá como eu reduzo isso então eu queria passar rapidamente por alguns pontos da primeira aula, porque a gente vai retomar, mas eu acho que vai tomar muito tempo que a gente foi a Freud, no Wunsch desejo e movimento o Lacan, o desejo do homem é o desejo do outro que está no seminário 11 a linguagem como marca do desejo a entrada no campo da linguagem não toda traz a marca da incompletude da falta e dessa primeira inscrição desejante não vou detalhar muito mais mas a gente passou pela demanda necessidade e desejo e Lacan trouxe que o desejo nasce entre a demanda e a necessidade tá então não quero recapitular mas estão lá as informações nos slides e tem a gravação no YouTube para quem quiser ver a primeira aula então hoje a gente vai até retomar alguns pontos dessa primeira aula como é que mudou o slide a você Alexandre? Oi, eu vou mudar aqui tá eu só vou pedir como eu pedi da outra vez para a gente deixar as perguntas para o final que é para eu não perder porque eu me perco para caramba né eu leio ali estou trabalhando com o seminário 4 seminário 6 e seminário 11 os escritos e os fundamentos da psicanálise do Marco Antônio Coutinho Jorge então eu lia fazia aqui uma articulação bacana quando eu mudava virava para o computador perdia então perder foi uma coisa que eu perdi muito e vou precisar de muita ajuda depois para complementações dúvidas questões mas eu prefiro falar direto para eu não perder a minha tentativa de articulação aqui eu botei essa epígrafe um trecho da música do Chico Buarque que fala muito sobre essa questão do desejo que saber o que é o desejo de onde ele vem fui até o centro da terra e mais além e é mais além quer dizer o desejo nunca está lá pode seguir Alexandre então hoje a gente vai tentar completar esse trecho de programação o desejo como metonímia o desejo como indecifrável e o desejo de função paterna pode ir Alexandre então metonímia quer dizer eu achei até assim o wise é o dicionário mais maravilhoso mas não é simples qual é o significado de metonímia para que a gente situe bem o que é do que é que a gente está falando é uma figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora de seu contexto semântico normal por ter uma significação que tenha relação objetiva de contiguidade vizinhança proximidade material ou conceitual com o conteúdo ou o referente ocasionalmente pensado essa é a definição do wise vou trazer alguns exemplos aqui para facilitar um pouco a visualização disso pode ir Alexandre tem barulho aí alguém entrou com o microfone isso obrigada então exemplos por exemplo o fazendeiro precisa de muitos braços para o trabalho da semana ele não precisa de braços é uma metonímia porque faz uma referência à necessidade que é de muitas pessoas para o trabalho assistimos a um godar acabei a leitura de um machado referindo a machado de Assis significa eu acabei de ler um livro de machado de Assis eu assisti um filme de Godard dessa maneira literal bebe o suco que a garrafa contém de outra apresentação da metonímia em muitas ocupações a mulher ainda ganha menos do que o homem em muitas ocupações as mulheres ganham menos do que os homens vou ao barbeiro uma vez por mês a gente não vai ao barbeiro e sim à barbearia então isso são usos comuns exemplos bem simples da metonímia pode seguir Alexandre agora a gente vai passar aí para o seminário 11 uma falta é pelo sujeito encontrada no outro na intimação que ele faz o outro por seu discurso nos intervalos desse discurso do outro surge na experiência da criança o seguinte ele me diz isso mas o que é que ele quer quer dizer a criança no momento em que ela está começando a entrar na linguagem há uma falta que se institui exatamente porque as palavras não dizem tudo a linguagem não é toda e abre e abre uma questão uma interrogação ele está me dizendo isso você o amorzinho da mamãe mas o que que ele quer com isso o que é que ele quer quando ele diz isso então Lacan expressa a seguir que nesse intervalo que corta os significantes está a morada do que chamei em outros registros de metonímia eu acho que mais à frente vai ficar mais claro isso é de lá que se inclina é lá que desliza lá que foge como furão que chamamos desejo que tem a ver com esse essa epígrafe que eu trouxe né fui até os confins da terra e é mais além você anda caminha busca então há um movimento como disse Freud que foi o que eu trouxe semana passada em direção a esse desejo que no fundo na verdade nunca é encontrado mas encontra-se algo tá é pode bom deixa eu só ver aqui uma coisa é bom na aula um nós falamos que o desejo nasce entre a demanda que é sempre demanda de amor e a necessidade que é o que eu falei na hora que nós começamos a necessidade normalmente biológica comida por exemplo e o desejo incide sobre uma fantasia sobre o outro imaginário mais à frente a gente vai retomar essa questão da fantasia só uma observação porque isso eu trouxe lá na aula um pode passar para o sete Alexandre é a gente está ainda no desejo como fluir metonímico né a criança apreende algo do desejo do outro naquilo que não cola nas faltas do discurso do outro essa fala não toda é ali é que fica uma interrogação mas o que que é isso na verdade então como não há uma resposta há uma criação por uma via imaginária que a criança faz a respeito dessa resposta todos os porquês que a criança dirige ao adulto demonstram menos uma avidez pela resposta e mais o desejo de colocar em prova a questão por que será que você me diz isso vocês percebem que aí há o nascimento é da fantasia daquilo que a criança vai criar para preencher esses vazios para fazer algo e para se colocar como objeto do outro de preenchimento do outro né constatadas constatados esses vãos e essas interrogações ela dá um jeito de responder né isso a gente está falando ainda na pré-estruturação na entrada da linguagem quando começa a ser instaurada a falta é sempre e essa questão ela é sempre ressuscitada quer dizer há um retorno né uma ressuscitação disso mas ao mesmo tempo é ressuscitado como o que é o que é o que é né que coisa é essa que está aí sendo dita então é ressuscitado de seu fundo que é para a criança o enigma do desejo do outro Lacan expressa o anseio da criança por se posicionar como esse objeto do desejo do outro isso está no seminário 11 pode passar Alexandre para o 8 então nesse fluir metonímico o desejo está sempre se deslocando em direção ao que aparenta ser o objeto perdido é aquela busca né foi até o centro da terra e é mais além então aquilo ali parece ser e é lá que o sujeitinho em estruturação se dirige o objeto do desejo que Lacan designou como objeto A ele é perdido então na aula 1 nós falamos quando falamos sobre a experiência primeira de satisfação que supostamente existiu né não sei se alguém lembra quem estava aqui ao tentar repetir essa experiência o sujeito não encontra mais aquela satisfação eu lembro de uma coisa que eu acho interessante que na minha família todo mundo gostava de café com leite então no café da manhã família reunida e tal aí tinha uns que diziam assim ah eu quero outro café com leite porque esse café com leite estava espetacular maravilhoso quer dizer aquela sensação de que aquilo deu uma satisfação quando tomava o segundo bebia o primeiro gole e dizia assim ah não está igual o primeiro o primeiro estava melhor então de uma certa maneira que é metaforizando a experiência do bebê semelhante a essa ele achou que teve uma experiência acreditou numa experiência primeira de satisfação e continua em busca dessa experiência querendo que ela retorne o fluir metonímico é também a melhor hipótese uma vez que o desejo poderá ser aprisionado a tentativa vã de obturar a falta constitutiva o que que isso quer dizer que podendo estar em busca do desejo há um movimento nós não estamos aprisionados num ponto qualquer que nos leva imediatamente na melhor hipótese ao sintoma tá bom se alguém achar que está muito difícil fala aí que aí a gente interrompe o chat já está cheio de informações vou até abrir para olhar bom então podemos ir adiante Alexandre é os objetos pulsionais voz fezes olhar seio eles encontram representações ainda que parciais no corpo o que não ocorre com o objeto A e a questão o que suscita meu desejo em um objeto no mundo ou em uma pessoa é algo indecifrável né o objeto A ele é um objeto não perdido na verdade faltante e o que de alguma maneira nos acende o desejo que nos coloca em movimento é totalmente indecifrável ele não tem objeto não é coisa nós não nos dirigimos na vida né eu quando era mais nova carolinha eu achava que Deus tinha uma missão para mim né e buscava essa missão em algum lugar e nunca encontrava porque não havia essa missão né eu precisei de anos de análise para dizer assim não tem nada não tem nada não é nada disso quer dizer não havia essa proposta para mim do que você vai precisar encontrar na vida né então é um brilho uma textura um som significante isso inclusive serve para quando a gente se apaixona o que que fez a gente se apaixonar por aquela pessoa e não por outra né tem algo ali que foi lido do que não está em lugar nenhum né está nessas nossas marcas inconscientes então esses são para Lacan faces simbólicas ou imaginárias do objeto A que é pura aparência sem poder de decifração podemos ir para o 10 Alexandre então a gente está ainda no desejo como indecifrável então sobre o desejo como indecifrável no seminário 11 que é os quatro conceitos fundamentais Lacan diz que o que o sujeito reencontra não é o que anima o seu movimento de tornar a achar porque senão ele iria buscar encontraria de novo eu quero de novo eu quero de novo mas não existe possibilidade disso é algo sempre que é diferente de outro é algo novo não é o mesmo no mesmo seminário Lacan afirma que além de ser o alvo do desejo o objeto A é concebido como um concentrado de gozo que causa o desejo olha isso aí eu me embananei bastante tá mas acho que tentei fazer alguma coisa aqui que talvez diga algo para vocês para mim para mim disse mas vai saber né é o objeto A seria um condensador de gozo e causa de desejo um ponto um ponto do qual não é possível abrir mão porque em algum nível parece determinar a fantasia então lembra lá que a gente falou ali sobre a fantasia é essa ainda continua aí uma uma busca que a gente está fazendo na medida em que eu vou trazendo essas informações então para mim até aí ficou a indagação como isso ocorre isso de parecer determinar a fantasia então vamos para o 11 Alexandre na nossa busca também então essa frase também bastante enigmática que está no desejo em sua interpretação no seminário 6 capítulo 1 que é o início da construção do grafo o desejo é a metonímia do ser no sujeito e o falo é a metonímia do sujeito no ser super simples né eu realmente tentei pensar algumas coisas vamos indo aí para ver o que a gente consegue construir a respeito disso para o 12 então o desejo é a parte que falta ao ser né e a gente de uma certa maneira faz uma licença aí para dizer que há um objeto perdido objeto há como objeto perdido mas ele é ele não não nunca existiu na verdade ele é um lugar de falta ali não há nada portanto não há perda porque nunca houve só se perde aquilo que já houve então apenas no nível da fantasia é que o objeto pode ser concebido como perdido e aí é que o sujeito constrói a sua fantasia e o seu lugar no mundo a partir desse espaço vago aonde ele quer a resposta do que que esse outro quer de mim porque que ele diz isso o que que ele quer quando ele diz isso e a partir dessas questões ele começa a construção da fantasia e esse significante que falta é o falo elemento significante subtraído da cadeia da falo eu vou entrar aqui um pouquinho na fantasia só fazendo aqui uma metáfora que eu gostei muito eu ouvi na escola isso há muito tempo não sei se isso tem algum livro ou alguma coisa eu me lembro só que eu escutei na escola que eu acho muito bom para explicar um pouquinho da fantasia imagina aquela criancinha que está começando a ouvir coisas que ela não entende mas que ela faz algo com isso então pega uma janela aberta bota uma tela canva e ele começa ele vira e escuta as pessoas falando ah o fulano ele é muito rebelde ele vai lá e pinta naquele quadro ah eu sou rebelde o que ele entende do rebelde não é mais o rebelde que foi dito é o que ele pode captar do significante rebelde é o que esse significante por isso que Lacan trabalha com significante não com significado não é o significado que a gente vai lá no dicionário e vê é o que que esse significante diz a ele ele vai lá e coloca ah ele é rebelde mas é muito inteligente e ali ele vai constituindo a fantasia dele quando ele termina a estruturação ele entra para para o quadro e vive nele essa é a nossa vida então como a gente vive nesse processo as nossas relações ficam bastante difíceis então vamos lá para o 13 Alexandre agora a gente está começando já desde o anterior a função paterna até esqueci de avisar a gente está começando a delinear a função paterna só deixa falar da função paterna só deixa eu ler aqui uma coisa como a lei que proíbe a fusão mãe e filho só fazer um adendo ao 12 então para podermos falar da função paterna que atua como a lei que proíbe a fusão mãe e filho a gente vai entrar agora na função paterna mas fazendo eu vou dar uma aula no curso de introdução falei até no meu vídeo início de julho sobre frustração privação e castração que está no seminário 4 e eu agora eu vou pular frustração privação a frustração e a privação e vou direto para castração para a gente poder se ater àquilo que a gente quer agora que é o desejo mas nessa aula vai ser melhor esmiuçado melhor falado quem está inscrito no curso de introdução vai poder assistir e quem não está inscrito eu acho que talvez tenha possibilidade de aulas avulsas então isso era só para explicar essa parte então em um primeiro momento o infância tenta se colocar como esse objeto de preenchimento da mãe esse pequeno falo que tampona a falta na cadeia significante o que a mãe de fato deseja permanece um enigma para a criança isso era outra criança minha que além de Deus ter uma missão para mim no mundo eu acreditava que eu ia descobrir na análise o que tinha causado o meu nascimento porque que os meus pais resolveram ter a mim ter uma criança naquele momento e isso é algo que jamais vai ser respondido né mas para a gente ter convicção disso alguma convicção demora para caramba na análise por incrível que parece parece uma coisa bem boba né então a mãe frustra a criança de ser seu objeto de completude e isso porque nela o pai opera como quem orienta o seu desejo né o pai simbólico que não é necessariamente o pai da criança mas essa lei já inscrita nela pelo pai dela por aquele e não é o pai homem é a função paterna que atuou para que ela fosse uma pessoa desejante e o pai imaginário que é o rival é o suporte da lei e priva a mãe da posse de seu objeto criança isso nessa aula a gente vai entrar bem sobre o pai imaginário pai simbólico e os movimentos de objeto em cada uma dessas instâncias paternas isso vai ser lá na aula do curso de introdução então aqui é o que eu disse a gente vai passar mas não vai não vamos nos deter muito é criança fala tá porque tem também as instâncias de real simbólica imaginário né nessa questão das funções paternas né então vamos pro quatorze Alexandre ultrapassar essa relação primeira com a mãe é condição para que a criança saia da posição de objeto do desejo da mãe e passe a ser sujeito do desejo quer dizer para que haja um sujeito desejante com um mínimo de acesso ao próprio desejo é preciso que a criança faça esse descolamento da mãe né saia dessa posição de estar objetificado ao desejo da mãe esse desejo que é uma incógnita e vai permanecer uma incógnita para ela então é pela intervenção da função paterna sinalizada pela linguagem que esse corte se torna possível quer dizer há um quando a gente vê privação frustração e castração a gente vê um momento em que a criança de algum modo no imaginário ela coloca uma figura que é apenas digamos um vulto imaginário que não é o pai exatamente mas que é por causa dele que ela está sendo privada daquilo que ela quer da mãe isso vai ser a aula lá de julho eu não vou ficar dando spoiler aqui não quem quiser vai a aula bom pode ir para o 15 Alexandre tem alguém com só deixa eu fazer aqui um adendo também o slide 14 mas pode deixar aí no 15 na aula 1 quando eu falei sobre o desejo que o desejo nasce entre a demanda e a necessidade e que ele incide sobre uma fantasia sobre um outro imaginário e que é portanto desejo de desejo do outro então em Lacan relembrando ainda a aula 1 o desejo ele está articulado em completude a falta e a intervenção da função paterna sinalizada pela linguagem que esse corte se torna possível então slide 15 o pai sai da posição de pai imaginário com toda a potência o pai ditador ameaçador e vai passar a pai real no sentido de realidade aqui ao mesmo tempo a criança vai poder se desfazer da fantasia de ser o falo e de algum modo perceber que o falo não pertence a ninguém e que ninguém é o falo e aí ela vai buscar o seu próprio lugar no mundo pode passar para o 16 Alexandre a metáfora do nome do pai permite entender que a falta é a operadora dos desejos humanos sem a falta não há desejo a falta é o que permite que o desejo se desloque em seu fluir metonímico e seja sempre desejo com seus efeitos separadores seus efeitos de subjetivação do desejo nos seus efeitos de filiação com seus efeitos de identificação a criança assim poderá admitir que perdeu esses objetos imaginários o pai e a mãe mas que pode ganhar equivalentes formais disso por meio do seu próprio desejo quer dizer aquilo tudo que ela imaginarizou como ela sendo objeto que ia tamponar a falta que ela era o falo então ela perde aquele pai e aquela mãe objetos imaginários mas ela pode ganhar outros equivalentes na vida dela por meio do seu próprio desejo então ela vai procurar a pessoa que ela vai amar os movimentos que ela vai fazer na vida ela vai poder se tornar um sujeito com acesso ao desejo então podemos ir para o 17 então a castração incide sobre o que foi forjado anteriormente como eu ideal daquele sujeito isso assim eu passei direto né pelos seminários então o eu ideal ideal do eu o eu ideal é aquele primeiro instante dos ditos do grande outro e o sujeito vai formatar o seu ideal do eu que é o que eu disse disseram que ele é rebelde mas inteligente mas quando ele coloca o eu no eu ideal ele já aquilo já está mudando e aí ele vai pegar isso tudo que ele escutou e forjar o seu ideal do eu a partir daí ele irá balizar a experiência desse sujeito no mundo isso irá balizar a experiência desse sujeito no mundo o Dunker ele falou o seguinte o ideal do eu será um orientador um regulador do desejo forjados a partir dos meus ideais quer dizer aquilo que eu idealizei o sujeito ali a partir do que ele ouviu e que ele de alguma maneira subjetivou a partir de significantes próprios que não dizem respeito ao que ele escutou isso vai regular o desejo dele a partir desses ideais são ideais simbólicos que tem efeitos imaginários é a partir disso que a gente vai viver em seguida a este ponto o sujeito interioriza a lei a qual não mais terá uma representação externa representada pela figura do pai pela autoridade etc e se fará acompanhar de outro elemento estruturante que é o super eu eu gosto de brincar assim na clínica que é mais ou menos como se fosse assim a gente estrutura o nosso eu totalmente aqui invenção minha e não tem nada nenhuma conexão com a teoria mas apenas uma maneira da gente pensar isso que o nosso eu seria essa parte de cima que é aquela que é vista e que nós também nos apresentamos socialmente com ela digamos abaixo tal inconsciente que é aquilo não visto e que aqui do lado no ombrinho a gente tem o brasinho aquele diabinho com o garfinho na mão então em algumas análises de vez em quando eu falo assim gente o brasinho está no seu ombro para sinalizar que ali está se apresentando o super eu então é mais ou menos isso a maneira como a gente vai viver podemos ir para o 18 e aí a gente já vai terminar então o nosso próximo encontro que na segunda quarta-feira do mês de maio será em 10 de maio eu pretendo começar a percorrer já estou sofrendo o grafo do desejo o grafo do desejo é uma coisa que me acossa me instiga desde que eu comecei a estudar psicanálise então eu tenho folhas e folhas manuscritas eu imprimo o grafo do desejo eu vou botando tudo a lápis eu tenho várias folhas então eu tenho que pegar esse material todo pegar os seminários e ver o que eu consigo trazer do grafo do desejo para a gente falar um pouco sobre isso aqui então 10 de maio é a nossa próxima aula agora vamos às perguntas gente falem pelo amor de Deus não me deixem falando sozinha falando com as paredes que eu não sou lacana olha o que eu escrevi aí Helena é que eu estou dentro da sala deixa eu ver eu escrevi um monte de coisa aí para você gente do céu o objeto coisa desejo da mãe é estruturalmente perdido o objeto A é o resto metonímico desse objeto perdido legal daí que o real possível é esse que advém pelo objeto A por exemplo você vê que a coisa é muito mais complexa mas o que você vai poder falar Tereza fala um pouquinho desse objeto coisa então o objeto coisa é o desejo da mãe é o desejo da mãe que não que você não tem acesso que você não tem como decodificar é esse desejo que deseja no seu lugar porque o sujeito é o desejo do outro é esse desejo que é estruturante mas ele é estruturante a partir do seu resto metonímico que é o objeto A como você não tem acesso a esse desejo materno você tem entretanto através das demandas desse outro você tem acesso a algo desse real entende então o objeto A ele é resto metonímico nesse sentido ele é alguma coisa que denota a presença desse desejo inacessível enquanto tal e aí ele se inscreve nos orifícios do corpo por isso que eu falei das demandas nos orifícios corporais de alguma maneira claro que com o olhar e voz desse outro você vai demarcando as inscrições as superfícies inscritas desse objeto Tereza quer falar fala Tereza melhor do que eu ficar aqui falando deixa eu ver só ah tá a Melone aqui eu escrevi eu escrevi eu escrevi mais uma observação além dessa que você me pediu pra falar mas depois em outro momento eu desenvolvo isso Melone não eu também escrevi aí mas eu vou pegar um gancho do que a Tereza estava falando essa questão da coisa da mãe mítica é o que o Lacan pôde chamar de real por isso que a Tereza traz o objeto arco um objeto metonímico é um objeto que faz fronteira com o real mas possibilita alguma representação na cadeia simbólica embora entre o significante outro na cena fantasma mas o que eu queria te lembrar Elia quando você estava falando naquele momento de toda essa operação do bebê que houve alguém falar uma coisa ele não sabe o que é e eu achei linda a sua metáfora da janela embora você diga que não é sua mas agora é sua achei muito muito clara né lembrando que isso tudo é da ordem do traumático e a gente muitas vezes pensa no traumático como algo ruim algo que a gente tem que levar eu sou do tempo do tempo que eu era mãe jovenzinha e achar ah não quero traumatizar o meu filho ah não quero traumatizar ah não faz isso que vai traumatizar a moda é a Tereza é um pouco mais nova que eu mas deve lembrar o grande problema era não traumatizar traumatizar era um demônio mas na verdade é isso tudo é da ordem do traumático e é o traumático que constitui o sujeito daí o eterno mal entendido da linguagem tá esse mal entendido da linguagem mas é é maravilhoso é o bem o nosso máximo bem é esse mal entendido da linguagem que é graças a esse mal entendido da linguagem que a gente fala é o que eu queria só lembrar obrigada eu quero complementar uma questão pode Tereza com a observação que a Tereza fez porque quando a gente fala do desejo da mãe como é correlativo da coisa né das dingue o das dingue freudiano né que o Freud chama de das dingue como objeto perdido impossível de você ter acesso e tudo mais e que o Lacan resgata com o nome de desejo da mãe esse objeto coisa ele é o real das dingue o real enquanto impossível o objeto A ele é o real como possível isso quer dizer quer dizer que ele é inscrição de real no corpo do sujeito né ele é possível porque esses buracos corporais eles vão ser na verdade o objeto A ele se inscreve nessas bordas né e o sujeito pode a partir vamos dizer melhor esse objeto A que se inscreve no corpo ele vai dar lugar ao sintoma o sintoma não o santome o sintoma é isso que se inscreve no corpo em função da presença do objeto A eu só queria complementar porque esse é um ponto interessante e estruturante para o sujeito sim sim e lembrando o objeto A é inscrito essas bordas que a Tereza se recebe é inscrito pelos significantes ali onde os significantes não se escrevem fazem um furo na cadeia significante e esse furo que é a inscrição do objeto A lindo boa dobradinha Tereza eu me lembro de você Meloni fazendo lá no nosso quadro na escola S1 S2 e um negócio que cai entre na cadeia significante algo que não não se inscreve cai algo perdido ali e tem uma outra forma de configuração pensei que você fosse falar dessa que eu gosto muito de fazer que são as voltas significantes que fazem uma volta outra volta essas voltas significantes que na verdade já é o que o bebê ouve faz essas voltas significantes cada volta dessa marca um pontinho e aliás é o Lacan que diz isso assim mesmo e um pontinho atrás do pontinho atrás do pontinho faz um furinho uma rodalinha de furinho e aí o Lacan disse eu vou botar uma perninha vou chamar de objeto A na verdade ele é constituído por pontinhos que faz um furinho uma rodalinha esses pontinhos são as marcas significantes sim lembro muito disso também e gosto muito foi bom você ter repetido Natália ótimas colocações Helena você me deixou com várias questões eu gostei dessa diferença do objeto A como resto metonímico porque de fato esse real que a gente consegue demarcar numa análise ele já é um real traduzido já se porta ali o simbólico e o imaginário junto então fiquei pensando nisso e um outro real que de alguma maneira nunca vai se inscrever nunca vai se inscrever então legal a gente pensar nessa diferença e um outro ponto que você trouxe foi da fantasia e se articula com o que a Tereza Meloni colocou agora porque a repetição é a repetição de alguma coisa que vai fazer com que o sujeito numa análise ele crie uma hipótese fantasmática assim como é na Constituição também você trouxe a metáfora do quadro e eu fiquei pensando assim você falou agora eu não lembro mas ele é muito inteligente e que o sujeito vai lá e desenha aquilo mas ele também é e aí uma outra coisa rebelde muito rebelde mas eu fiquei pensando que tem alguma coisa do que o sujeito escuta e que vai marcando ele me parece que tem alguma coisa de igual nisso aí também que diz respeito ao lugar dele ao lugar que é dado para ele onde ele ficaria nada então é isso são essas as colocações ah e você falou do ideal do eu também que quando eu estudei esse assunto eu fiquei pensando que o ideal do eu é como um farol ele vai iluminando ali um caminho para o sujeito é isso bem legal só acrescentando uma coisa isso que se repete que marca é a falta não é quando o bebê só quer dizer ele na verdade é o mal entendido é aquilo que ele não entendeu que se repete a cada repetição então essas marquinhas significantes a gente sabe que não significam nada então é a repetição da falta o mal entendido já é o simbólico né isso isso pois aí Helena uma última coisa na sua fala você passeou muito assim o objeto é perdido o objeto é faltoso e eu fiquei pensando assim o objeto não há nós que neuroticamente nós neuroticamente tomamos ele como falta né e o percurso de análise vai propor para o sujeito sentir isso como perda exatamente exatamente só um adendo só um adendo a propósito dessa questão ah eu vou ter que parar que o meu médico vai me chamar era sobre o eu ideal ideal do eu mas eu falo com vocês depois deixa eu entrar beijo tá beijo tchau é pois é assim até eu gosto muito parece que o Nazar talvez deu uma aula sobre o quadrângulo de Klein né que é isso nós estudamos eu estudei com a Tereza Meloni até isso também no cartel tá gravada essa aula não e também teve uma aula do Nazar isso mesmo mas nós estudamos isso lá no meu nos meus primórdios no seminário 15 o Nazar deu uma aula a última penúltima aula foi a aula do Nazar sobre o quadrilátero tá gravado é quadrilátero isso é quadrilátero ou quadrângulo? quadrângulo é esse varia 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 porque ali exatamente né quando digamos chega um final de análise é que aparece o objeto A como perdido que é quando o analisando né naquele final pode topar com isso ah isso não tem mais então isso já foi eu acho Helena a Diana Rabinovitch ela fala ainda de fazer da falta perda e da perda causa né que aí a gente já pode pensar o desejo do analista pois é isso a gente vai trabalhar muito no eu espero no segundo semestre o desejo do psicanalista que tá aqui que a gente trabalhou em cartel também eu fiz um cartel que desnodulou ano passado ele quase completou dois anos e a gente fez com esse livro então até opa desculpa eu tenho pensado muito Helena nessa coisa da repetição porque é a repetição que vai fazer a gente conseguir tá nesse momento de compreender né é um conceito muito assim fundamental do Lacan né pra gente pensar clínica é o tempo ali de análise pra alguma coisa de fato ser desenhada a gente precisa repetir né repetir repetir não é da ordem do compreender Natália como você falou é da ordem do desenhar é do desenhar mas eu quis dizer do tempo de compreender né além de uma análise não do momento de concluir porque é da ordem da criatura do novo a repetição ela vai em direção ao novo ela vai clamando o novo porque se repete aquilo que não se escreve não cessa de não se inscrever acho que tem uma questão interessante aí do real enquanto aquilo que não cessa de não se inscrever é a questão do real enquanto contingência né a gente tá trabalhando essa ideia de de repetição acho que tem é interessante a gente pegar por esse caminho também acho que tem a ver com a primeira colocação que o Natália fez essa distinção não é uma distinção na verdade é um olhar leituras diferentes de repente né é eu acho que sim é muito com a questão do tempo né do tempo pensando acaneamente em tempo me parece vamos ler um pouquinho mais aqui Cristina gostaria de ter os slides bota aqui pra gente o seu o seu e-mail por favor que fica melhor pra enviar do que por instagram ou whatsapp aí o julio né quer falar julio o que você colocou aqui né o objeto a dada fala isso é quase que uma pergunta também assim que eu acho não sei se faz sentido afirmar aqui a gente só tem pergunta resposta ódio eu tô dentro eu coloquei que que o objeto a dada a sua impossibilidade de atender a falta é por óbvio uma alucinação e isso porque o desejo se formos regredindo retrocedendo chegaremos ao próprio desejo em si ele próprio mesmo como alucinação suposição uma vez que essa primeira suposta satisfação nunca houve ou nunca se nunca haverá de novo então tanto um quanto o outro é supostamente alucinado uma outra coisa que estavam falando da origem isso é o que eu que eu tô enxergando assim uma outra coisa que estavam falando da origem eu fiquei pensando sempre sobre isso da origem do obé atual para além desse azinho do outro em francês né voar outro e pensar como também esse outro na sua inalcançabilidade ele é sempre ausente sempre retirado e isso me faz pensar nessa nesse prefixo grego que o a é ausência por exemplo aletéia como eu dei o exemplo aí é letos como o véu e por exemplo aletéia é descobrir é tirar o véu é expor a verdade então o a esse a como ausência é o a que é um a que retira e aí depois eu fiquei vocês alguém comentou alguma coisa e eu fiz uma pergunta também que o objeto a é perdido ou ele ao final de tudo final da análise etc ele é ele é tido e havido como perdido ou ele é sempre renovado substituído desde sempre uma vez que essa busca provavelmente não cessará o sujeito não encontrará jamais satisfação permanente ele encontrará satisfação temporária substituível então não seria isso o objeto a em vez de de desistir do objeto o sujeito percebe não sei como diria isso que ele é sempre cambiável sempre sempre possível inclusive pensar pode pensar como possível em determinados objetos há são vários objetos há como possibilidade e dessa flutuação entre eles o sujeito se encontrar nesse ponto e ficar não é ficar mas porque não tem essa permanência exatamente por isso não tem a permanência não sei se eu consegui deixar um fio exposto para alguém puxar eu teria eu teria alguma coisa para puxar isso tudo que você falou do objeto a ele é ele é perdido por um lado pelo lado se você tenta consistir ele é perdido e ele é achado pelo lado do real agora no final de análise pelo menos até onde eu entendo que esse quadrante de Klein que nos mostra bem isso eu não tenho ele de cabeça o que acontece é que o objeto A ele é dissociado do fio ou seja ele perde aquele lugar em que ele se encaixa entre o significante e outro na cela fantasmática porque entre um significante e outro o que aparece aparece S barrado com som de A como disse a Helena esse A cai e aí ele volta na outra articulação significante e volta na outra e volta na outra sempre na tentativa de dialogar com esse sujeito barrado ao final de análise já não há mais essa esperança digamos assim do A fazer essa articulação com o sujeito barrado então ele cai e não volta mais a cadeia significante e aí eu queria dar um exemplo clínico me perdoem se vocês me acharem grosseira no meu exemplo mas é meu exemplo então eu acho que posso falar de final de análise em cima da pergunta da Helena Helena essa pergunta de por que meus pais me tiveram e como é que eu nasci ela parece boba a gente já não formaliza ela assim com muita realidade porque ela é bem boba mesmo mas ela acho que está presente em toda análise e eu quero dizer para vocês para mim isso é um exemplo de que o A não se escreve mais na cadeia significante ou seja ele está dissociado do FI do menos FI da perda meus pais não quiseram me ter eles estavam só gozando é isso pois é isso é que é duro né é isso mesmo é isso que a gente não quer saber né jeito nenhum tem um trocadilho meio escabroso mas vocês são todos maioridade posso dizer com o que a Teresa disse e os pais só queriam me ter ô Júlio eu queria te falar uma coisa estou adorando te ver aqui que agora você está com o vídeo ligado né percebi a gente só conhecia ele pela voz né só pela voz é e assim que eu comecei a ouvir eu pensei e o Júlio está aí ô Júlio quando você ficou falando do objeto né se ele é substituível né aí o objeto perdido o objeto que falta eu fiquei pensando assim em psicanálise a gente fala em hipótese do fantasma a gente fala em suposição né e me fez lembrar que eu já li no Jacques Alain Miller ele falar que o final da análise o recorte fantasmático ele é da ordem do delírio né então acho que essa pensar na suposição na hipótese e no delírio né acho que demonstra bem que não há objeto né dá até pra pensar que é uma assunção daquilo que está desde o início delirante né esse é um ponto em que o sujeito assume ou recebe essa condição né eu falei aqui no início né alguma coisa sobre essa questão do do delírio agora não vou achar que onde é mas dito pelo Lacan isso né o Freud no projeto fala desse objeto como um objeto alucinado pelo bebê isso o Freud fala isso eu trouxe isso na primeira aula isso né que há que há uma uma espécie de uma alucinação ali né que ele faz a que se transforma em objeto delirante exatamente e é bacana porque o delírio tem mais a ver com a escuta né com a voz né e a alucinação mais com o olhar né interessante nunca tinha pensado já aquela mulher que fala isso final de análise é da ordem do delírio e o delírio faz com que o objeto exista na ausência inclusive antecipadamente o delírio é isso né é o sujeito supor por exemplo quando a criança eu vou dar um exemplo talvez seja talvez funcione quando o meu filho mais novo era bem pequeno e a mãe dele a primeira saída dela assim de casa pra um supermercado e passou da hora de mamar e eu fiquei ele ficou chorando muito eu coloquei ele no braço no peito assim no ombro e ele começou a mamar a minha clavícula e dormiu e dormiu o choro então era menos de fome do que a da coisa né daquilo se fosse a mãe dava logo o peito né pra deixar a criança cheia saindo o leite de tudo quanto a lugar então ele provavelmente alucinou ali um peito antecipou né o meu afilhado que fazia isso comigo sempre que é meu neto né cada vez que eu pegava ele ele me mamava que verão e tal e eu falava assim gente mas você acha a sua dinda uma delícia né porque não tem uma vez que ele fosse pro meu colo que ele não fizesse isso e era só comigo então o meu gosto era bom pra ele pra ele nem pra ele porque a clavícula tá servindo Helena antes que termine o tempo deixa eu te perguntar uma coisinha que eu gostei tanto quando você falou no brazinha no diabinho pois é faço uma invocação antiga né o brazinha é antigo velhinho a isso daí você se referia ao supereu supereu que as vezes eu brinco com alguns analisantes na clínica né que nem todos podem brincar nem todos gostam do riso e tal mas assim quanto mais e as vezes a gente até abre espaço pro riso né e diz alguma coisa eu falo gente o brazinha tá no seu ombro entendeu porque é né eu já transmiti isso como o supereu né que fica ali com o diabinho com o garfinho né você resolve fazer uma coisa você vai fazer isso mesmo seu palhaço seu idiota seu ridículo esse supereu esse supereu real né ele é inquisidor mesmo a gente vai ver isso daqui a pouco né é o osso que é mais real que é mais real né do que os tantos nomes que a gente dá pro diabo né pois é o coiso o ruim mochila de criança o brazinha brazinha eu nunca tinha ouvido falar você conhece o personagem brazinha brazinha é um personagem de quadrinhos né o brazinha você conheceu o brazinha que o brazinha é antigo é um personagem eu vou mandar pra você o brazinha não eu vou mandar pra você eu já tive alguns analisantes me disseram mas quem é o brazinha tá eu vou mandar pra você pelo whatsapp entendeu aí eu mando a figurinha do brazinha porque é boa até como referência gente já tá o brazinha aqui né dá uma espanada nele é mas o brazinha ele é é estruturante necessário a gente sabe a gente tem que ter um certo carinho por ele mas também não deixa ele tomar conta demais né mas ele é que desgoza ele é que desgoza é mas goza no sofrimento né você vai fazer isso seu entendeu gozar no sofrimento é viver querida é viver é mas a gente também não precisa gozar tanto né a gente goza não vai deixar de gozar não tem como né mas não precisa também deixar de gozar não né eu pelo menos numa fase da minha análise eu disse pra minha analista né eu cheguei pra começar a contar uma coisa eu falei calma então eu só botei o pezinho na merda eu não mergulho mais entendeu calma a neurose a neurose você é gozado você não goza na neurose você é gozado é você é a gente é gozado né mas há um gozo também nesse sofrimento né a gente não pode deixar o sujeito é fora dessa responsabilidade de ser gozado aí a gente vai acabar indo lá para aquela questão da do texto do Freud a questão econômica do masoquismo pois é falar disso é gente olha só vamos fazer parabéns Helena ótima aula obrigada obrigada a vocês todos muito boa Helena a aula adorei agora só espero que você entendeu e falou de clínica muito bom clínica pois é você acha importante acho importante eu só espero que vocês não me abandonem em maio quando eu estiver tentando trilhar o caminho do grafo do desejo tá é pedir para o Alexandre é copiar esse o chat para eu responder a quem eu não respondi aqui quem quiser o curso de introdução é manda mensagem para a secretaria da escola quem ainda não se inscreveu quer se inscrever saber sobre aula avulsa que eu não sei direito se tem esse ano ou não é e se se inscrever agora se pode recuperar as aulas que já passaram nada disso eu sei responder mas o Alexandre sabe então isso quem quer os slides mandar o e-mail para a gente alguns já colocaram aqui por isso que eu estou pedindo para pegar o chat que horas é a sua aula Márcia 15 e 15 vamos continuar com o Brasil então a gente não precisa nem sair isso a gente não precisa nem sair mas pode fazer um intervalinho que é 18 e 15 a gente fecha aqui as telas e volta e lembrar vocês que bom era a aula da Márcia tinha outra coisa quinta-feira amanhã a live da Natália que o cadê o professor ele colocou aqui o Instagram dele tá na próxima quinta-feira 13 de abril às 19 horas isso o João Paulo Severo e a Natália Figueira vão fazer uma live o real e a realidade os registros lacanianos e sua importância clínica então amanhã à noite a gente já tem um bom programa tá bom eu vou só fechar aqui a minha tela para dar um intervalo o curso da escola lacaniana é aquele que não cessa de se inscrever de se inscrever a gente não a gente não cessa de se inscrever nos cursos exatamente é A A A A A A B A A A A Obrigado.